Agora nós vamos dar mais uma chance pra você Pra você dar Sejam revolucionários Eu peço Eu peço Que vocês De irem contra a corrente Sim Nisto peço Que se rebelem Que se rebelem Contra esta cultura do provisório Que no fundo Crem que vocês Não são capazes De assumir responsabilidades Crem que vocês Não são capazes de amar de verdade Eu tenho confiança em vocês Jovens E rezo por vocês Tenham a coragem De ir contra a corrente Quem nos dera Fosse a terra Fosse o mundo Todo assim O Papa Francisco E do vice-presidente da república Michel Temer Os que tomaram parte Na celebração da Eucaristia Muitos de vocês Vieram como discípulos Nesta peregrinação Não tenho dúvida Que de todos agora Partem como missionários A partir do testemunho De alegria De serviço De vocês Façam florescer A civilização do amor Mostrem com a vida Que vale a pena Gastar-se por grandes ideais Valorizar a dignidade De cada ser humano E apostar em Cristo E nosso Evangelho Obrigado Obrigado Obrigado.